Cuidado Se meu filho, noite fria Tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher vente por vente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Cuidado Cuidado o pé de milho Que demora na semente Meu pai diz de meu filho Noite fria Tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher vente por vente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor By ve-o-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa A na semente E-o-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa-oa μποí-ra valor